Vamos aprender a fazer um bolo salgado fit e delicioso. Uma delicia! Coloque três ovos inteiros. Três colheres de requeijão cremoso light. Misture bem. Quatro colheres de tapioca. Um colher de chá de fermento. Uma pitada de sal. Milho a gosto. Olá gente! Está gostando dos vídeos? Se estiver gostando, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Deixe aí nos comentários o que você está achando. Eu vou adorar! Leio! Beijo e até a próxima! Frango desfiado a gosto. Cebolinha e coentro a gosto. Misture tudo e coloque na forma untada. Queijo mussarela a gosto. Coloque para assar por 15 minutos em 180 graus. Prontinho! Pode se deliciar e não engordar. Compartilhe com os amigos dessa gostosura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.